E aí, esse jogo é o Controféu na página web no PlayStation GD TSTL aqui galera, vamos ver como vai Amém. 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 Ah, entendi. Ah. Amém. Vamos ver como vai agora, porque vamos ver. Ah, hum. Vai dar mais de lá que o outro jogo do boliche. Ah, hum. Estou ganhando isso que estou ganhando. Ui, quase que ele faz um strike. Errou. É normal. Ah, hum. Não, não. Não, não. Que coisa! Não, não. Sim. Hum. 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 Agora é um 2, se eu fizer um strike eu acho que eu vou ficar na frente. Então um pouco aqui. Nossa senhora. Um só rotom. Nossa senhora. Nossa senhora bendita. Vou pôr aqui e vamos. Vou pôr no meio. Meu Deus. Tá na frente, mas... Errei. Ele tá na frente porque tem 10. Ele tá na frente por um ponto. Ele tá lá no meio. Ela tá na frente por um ponto. É um dos traféses estragas. Imagina. 73, já tenho 73 pontos, total, 68, então, 80, é 3 de mim com um coco, Oof. tem 89 e ele tem eu ganhei por 9 pontos esse é o primeiro episódio de Bullish gostaram? querem mais? virá em breve um live aqui no canal Marquinhos Presentes vem a quem joga comigo só me avisar, a gente vai juntinho aprender a jogar Bullish com mais vídeos curtinhos para mostrar o jogo e mais vamos fazer mais uma partida vamos fazer mais uma partida ok ok vamos por aqui já sei como funciona eu vou ter uma bola ele ficou e acertei o mal complicado isso aqui por uma razão galera, vamos ver 9 ali e 6 ali, vamos ver como vai ficar eu tenho 18 pontos para mim ele vai ficar na frente de mim se ele afetasse ele vai ficar na frente de mim se ele afetasse essa bola que não foi tudo oi, só me faltou derrubar uma bola 27 aqui em ele ele conseguiu, mas aqui ele vai muito ele vai ficar lá ele vai ficar lá ele vai ficar na frente eles vão ficar lá ele vai ficar lá ele vai ficar lá ele vai ficar aqui 45 45 39 43 45 então aqui 45 45 45 45 45 46 45 45 45 46 46 46 48 46 46 46 46 47 45 45 45 46 46 46 já faltou um ponto, não é isso? já se caído ele pediu que sai mas está ativo por muito pouco ai não, é o salvador derrubado noventa e dois oitenta então ai, estou atrás por uns pontos muito importante ai acabou comigo errou ah não não é é é é é é é A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Arr... 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 E vai dar uma coisa. E aí, 50. Aplausos Essa vai ser dura hein galera Dois pontos na frente é muito pouco Aplausos e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu vou fazer lá de cá Perder uma bola Ajuda bastante Então vamos por aqui Faltou uma Aqui está Oh my god Isso não é fácil não 106 101 com chave de ouro 108 105 Mas ficou muito apertadinho Muito obrigado a todos por estar acompanhando Umas partidinhas de boliche Mas amanhã vou estar procurando mais jogos Eu tenho mais em conta Um abraço para vocês Nos vemos no próximo jogo Valeu e fui Tchau 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 Tchau